Canta a primavera Só eu não dou beijos por não ter um pau Morro de desejo por-lhes poder dar Ando ao campo cheio, 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 cheio da canção dos ninhos Para os que se beijam, 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 beijam quando vão sozinho Tudo aqui nos fala, 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 fala do segredo amigo Do segredo eterno, 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 que eu sei mas não digo Tenho um novo impremiável que me assenta que nem luva E porque o acho adorável ando sempre a pedir chuva Quando ponho o capuchinho, isso é então que chove a potes Há quem para no caminho e começam os deixotes Olha ao fradinho capucho, como vai encolhidito Com certeza que faz luxo em esconder o que é bonito Capuchinha, capuchinha, basta de tanto esconder Deixe-me ver essa carinha que o que é bom é para se ver Capuchinha, capuchinha, basta de tanto esconder Deixe-me ver essa carinha que o que é bom é para se ver Sobre a serra sem lamentos A gesta vive só Sacudida pelos ventos E coberta pelo pó É brevia mas encerra No seu todo de humildade A modéstia desta terra Do amor e da saudade Dentre a pós que há na terra Quando a noite flutua Brilha a gesta da serra Onde a luz branca da rua Dentre a pós que ardera Quando a noite flutua Brilhar-se esta serra A luz branca da lua Às vezes é no meio do silêncio Que descubro o amor em teu olhar É uma pedra, é um grito Que nasce em qualquer lugar Às vezes é no meio de tanta gente Que descubro afinal aquilo que sou Sou um grito ou só uma pedra De um lugar onde não estou Às vezes sou o tempo que tarda em passar E aquilo em que ninguém quer acreditar Às vezes sou também um sim, um negro Um triste não E troco a minha vida por um dia de ilusão E troco a minha vida por um dia de ilusão Às vezes é no meio do silêncio Que descubro as palavras... Desde os tempos do passado A fortuna de mais fama É amar e ser amado Por aquela quem se ama Mas com tal fortuna importa Usar sempre de cautela Pois às vezes entra a porta e sai Logo pela janela Rapazes, rapazes Cuidado, muito cuidado Há mulheres que de tudo são capazes E a fortuna não está sempre ao nosso lado Rapazes, cuidado Não se casem, não Rapazes Para que Deus jamais vos puna Sou telefonista Vá, não veja a lista Porque a demora é um horror Sou telefonista Mas não veja a lista Porque sei o número do amor Toca o telefone a toda hora Toca, toca E se não atendo sem demora Toca, toca Está quem é que fala desse lado É quem está por si apaixonado Não me diga Toca o telefone no momento Quero, quero Que esse alguém me fale em casamento Espero, eu espero Espero, eu espero Espero, eu espero Espero O esporte que nasceu Um dia Só do signo do leão Nós Aprendemos a amar E a trazer No coração É baseada São bem o que lhes digo Gritem todos comigo Viva, é baseada Quer se passa ou se não passa A vitória será nossa Viva, é baseada É baseada São bem o que lhes digo Gritem todos comigo Viva, é baseada Quer se passa ou se não passa A vitória será nossa Viva, é baseada Bandeira verde Do leão E uma esperança Sem fim Oh, rio das marcas claras Que vais correndo para o mar Não contens as minhas penas Sem penas o meu penar Não contens as minhas penas Sem penas o meu penar Penas de amor não as tem Quem tão bem sabe cantar Como há do sol entender As tristezas do luar Tu dá-me só de entender A tristeza do luar Dove fizeste em um ano Quatro caras tem a lua Diz-me tu quantas pedrinhas Tem o chão da minha lua Tu fizeste em quantas pedrinhas Tem o chão da minha lua Quando passo à tua porta Pela calçada da terra Volvíamos distraídos Aos domingos de salvares Eu e tu Muito encadidos A olhar para a nossa terra A olhar para a nossa cidade E quando a noite chegava E já a hora tardava Voltávamos para a terra Era a nossa despedida Que custava mais a descida Pela calçada da terra Pela calçada da terra Volvíamos distraídos Aos domingos de salvares Aos domingos de salvares E eu e tu Muito encadidos A olhar para a nossa terra A olhar para a nossa cidade A olhar para a nossa cidade A olhar para a nossa terra Deixar wa o Amor Acer A olvida